e todas. Esse é o nosso terceiro webinar em torno do PL das fake news. O tema desse webinar é interesse público e redes sociais de agentes políticos. Esse tema está previsto no artigo 18 do PL, do projeto de lei que foi aprovado no Senado e que agora tem implementação na hora dos depósitos. O Mãe do Tempo, publicada recentemente, desde o primeiro dia de posse do personal, até sempre de 2020, foram iniciados com mais de 409 violações contra a lista dos publicadores, o presidente da pública, seus ministros de governo, familiares que exercem os eleitivos, vale destacar que os registrados deixam posse de Bolsonaro aproximadamente e que os registrados deixam posse de Bolsonaro. Laura, não está rolando. Não está rolando. Eu não sei se é um problema de conexão ou se é de posição de captação da voz, porque quando você... Bom, antes... Agora, bom, agora tem um delay na minha voz. Eu não sei o que está... Tem um problema com o Zoom, eu acho, então. Tem um problema com o Zoom, eu acho, então. É, não, acho que é a minha conexão mesmo. Eu vou pedir para um colega assumir. Oi, pessoal, desculpa. Eu não estava conseguindo ir no Zoom, não estava me autorizando. Desculpa o atraso. A Renata. Oi, Renata. Oi, Renata. Está tudo bem contigo, Jean? Que saudade de você. Na medida do possível, né, Renata? Que a gente pode estar bem. Você faz falta aqui no Brasil, viu? Obrigado, minha querida. Na medida em que a língua pode ser performativa, a gente afirma que está bem para ver se fica, né? É que fale, viu? Olha, processos muito complicados, viu? Sim, eu tenho acompanhado, amada. Apesar de estar fora fisicamente, né? Eu estou dentro, na verdade, nesse outro espaço, nesse outro ambiente que é a internet. Aliás, o exílio tem essa nova característica agora, né? Sim. Ele é experimentado com... Dessa maneira de estar fora e estar dentro. Enfim. Mas, obrigado pelo carinho. Não vou dizer que eu faço falta, assim. No momento, eu estou feliz de estar fora. Eu imagino, imagino. Eu vi suas... Eu acompanho suas postagens, vi sua mudança de... Essa sua jornada aí acadêmica está sendo riquíssima, né? E como é importante também para nós depois compartilhar esse estudo que você está fazendo nessa área da internet, da comunicação. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente aprofundar de uma maneira muito séria, né? Sim, já falando aqui do nosso tema, né? Vamos aproveitar que, já que a gente já está conversando, a gente já pode fazer assim mesmo, sem todas as formalidades. Entender como funciona esse ecossistema é muito importante, né? Porque esse ecossistema deu a vitória para a extrema-direita, em boa parte do mundo, e agora vem aí novas eleições dos Estados Unidos, outros processos decisórios em outra parte, e a extrema-direita segue dominando essas tecnologias, e nadando de braçada nessas novas tecnologias. Então, compreender como elas funcionam, inclusive para a gente pensar quais são as respostas legislativas, quais são as respostas no campo jurídico, quais são as respostas no campo cultural, e são respostas que podem dialogar entre si, eu acho importantíssimo. Já falando aqui no assunto que nos toca, os agentes políticos, os atores políticos, e não só eles, não somente os que estão atuando, os que estão com cargos no executivo, ou ocupam posições no legislativo e no judiciário, mas as figuras públicas, de uma maneira geral, têm um papel muito importante no ecossistema das fake news. O ecossistema se fortalece quanto uma figura dessa compartilha ou comenta uma fake news, então ela se fortalece junto ao público mais amplo. E aí nós temos que pensar num sistema de responsabilização dessas pessoas, e esse sistema de responsabilização vai implicar as mídias sociais, claro. e a maneira como essas mídias, por exemplo, verificam perfis, a partir de que critérios verificam perfis, e em que medida os perfis verificáveis têm que ser responsabilizados quando compartilham deliberadamente ou não, uma mentira, uma fake news. Oi, Débora. Não estamos te ouvindo, Débora. Não. A gente já está ao vivo? Era ao vivo? Eu acho que já está, então a gente já está falando. É ótimo que a gente faz um bate-papo, já. Eu acho que deveria ser assim, porque a gente já começou mesmo a falar, né? Então, já que eu comecei a conversa e a Renata tinha proposto que eu começasse, então, eu quero dizer que a minha pesquisa é no campo dos estudos culturais, embora eu faça o meu doutorado no direito, mas é nas ciências políticas, na verdade, na faculdade de direito da Universidade de Barcelona, mas é nas ciências políticas e, sobretudo, nessa perspectiva culturalista dos estudos culturais e, portanto, uma mirada, um olhar muito multidisciplinar sobre esse fenômeno, que é um fenômeno complexo, né? Um fenômeno da desinformação programada, que as fake news, embora tenha se popularizado bastante esse nome, as fake news, elas fazem parte, a produção e o compartilhamento de fake news fazem parte desse fenômeno da desinformação programada, da desinformação, que inclui aí a desinformação, o falseamento de informações, o ocultamento de informações, a circulação de informações falsas e, claro, a circulação de teorias conspiratórias e fake news. Então, é um olhar muito multidisciplinar e muito pensando no aspecto da subjetivação ou resubjetivação, para sair desse jargão acadêmico, de como as fake news moldam, constroem, reconfiguram, impactam visões de mundo, a maneira como as pessoas veem o mundo, determinadas concepções acerca de instituições, pessoas, cenários. Então, por exemplo, nós temos que pensar, não vou nem usar o meu caso agora, mas como a imagem do Lula junto a setores da população, a imagem dele foi transformada pelo ataque deliberado, pela desinformação programada deliberada, o que inclui aí, claro, as fake news contra ele. Então, é um pouco nesse registro que eu trabalho, que a minha pesquisa segue. E aí, para isso, eu tive que entender esse ecossistema, porque a desinformação, ela pressupõe um ecossistema e também uma relação com o mundo, com o universo fora da internet. Então, a desinformação, ela acontece nesse ambiente comunicacional chamado internet, mas ela tem conexões com outros ambientes comunicacionais ou com outras dimensões da esfera pública, digamos assim. Se a gente pegar essa noção de esfera pública. Desculpa te interromper, vocês me ouvem agora? Sim. Estou te ouvindo, Débora. Ah, melhor. Então, eu atualizei o zoom aqui que estava dando problema. Desculpa interromper, desculpa o atraso também, os problemas técnicos aqui. Tudo bem. Só para dar essa boa tarde, então, não sei se eu retomo um pouco de onde a Laura parou ou se você quer concluir aí. Eu acho que a gente deveria concluir, porque já que começamos, a gente conclui. Não tem problema. Depois você pode dar as boas-vindas. Então, vamos nessa. Não interromper. E depois eu vou... Não, tudo bem. Obrigada, gente. Sem problemas. Então, é isso. Tem essas conexões com outras dimensões da esfera pública, como, por exemplo, a imprensa comercial. Então, a desinformação também envolve os meios de comunicação de massa que já configuravam e reconfiguravam imaginários. Esse novo ambiente comunicacional e essas novas tecnologias trabalham numa interação, num esquema de rede com esses meios tradicionais, com os meios de massa. E eles também fazem parte desse ecossistema. Então, nesse ecossistema de circulação e viralização e virulência das fake news, e eu estou tomando esse termo emprestado da virologia, ou seja, a capacidade de uma informação de circular com velocidade e contagiar muito mais gente, a virulência tem a ver com, claro, com... os atores políticos com figuras públicas, com poderes, ou ocupando posições na estrutura de poder, ou com as figuras, simplesmente as figuras de charme, ou seja, as pessoas famosas, as celebridades, as pessoas que têm perfis verificados e com muitos seguidores. Então, o compartilhamento seja deliberado, com dolo ou não de fake news por essas pessoas, tem um papel fundamental na virulência dessas mentiras. Então, pensar a responsabilização desses perfis, há que se pensar isso, claro, dentro do marco civil da internet, do que foi pensado como marco civil, então, o respeito ao tripé desse marco civil, que é a liberdade, a privacidade e a neutralidade, ou seja, temos que pensar a responsabilização sem perder isso de vista, temos que pensar a responsabilização no marco de um código penal que já vigora nos espaços analógicos, que já serve para as interações analógicas, para as interações sociais analógicas, então, existe um código penal vigorando e esse código penal prevê crimes que já eram perpetrados fora desse ambiente comunicacional. Então, como é que a gente vai fazer valer esse código penal para esse ambiente comunicacional, respeitando esse marco civil e, ao mesmo tempo, não deixando de responsabilizar esses atores porque essa responsabilização é fundamental porque a participação desses atores, a posição que eles ocupam nesse ecossistema produz uma série de danos, danos individuais e danos coletivos. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas fake news que o governo Bolsonaro perpetrou em relação a dois crimes ambientais, o derramamento de óleo nas praias do Nordeste e os incêndios no Pantanal e na Amazônia, se a gente pensar no papel que essas fake news, nos efeitos dessas fake news na vida dos trabalhadores, dos pescadores, das comunidades que vivem nas praias do Nordeste e nas populações indígenas ou nos povos da floresta, a gente vai ver que tem danos mesmo muito reais, que podem ser medidos, que são danos mensuráveis. Então, a responsabilização não pode deixar de existir. Tem que haver uma responsabilização. essa responsabilização vai implicar, vai envolver as mídias sociais, as empresas de comunicação que estão por trás desses aplicativos, que tem que ser responsabilizadas também, em uma responsabilização indireta. E, ao mesmo tempo, essa responsabilização tem um papel de não cair num punitivismo e num capitalismo de vigilância que solapa esses princípios que também são tão importantes, como eu disse, os princípios do barco civil. Então, para uma primeira fala, eu acho que é isso, para uma provocação. E aí eu passo a bola para você, Débora. E desculpe ter começado, mas é porque, enfim... Imagina, eu te agradeço. Eu peço desculpa pelo nosso problema técnico aqui, né, gente? A Laura estava com a internet muito estável, eu tentei substituir, o meu Zoom atualizou sozinho. Mas foi ótima essa sua contribuição. A gente já está, né, nós não estamos transmitindo ao vivo, a gente está gravando aqui no Zoom e os participantes estão entrando pela plataforma. Já tem bastante gente aqui com a gente que pode usar o Q&A para fazer pergunta ou bate-papo para mandar comentários enquanto vocês fazem a fala inicial. E depois a gente passa para uma parte de pergunta e resposta para tentar fazer um diálogo bem dinâmico nesse tema. Vou passar para a Renata, então, rapidinho. Aí, à medida que eu for passando, eu trago aqui os pontos que a Laura ia apresentar para também a gente recuperar aí um pouco o tempo perdido. Obrigada, gente. Renata, é com você. Obrigada, Débora. Desculpa mais uma vez, pessoal, o atraso, mas eu também não estava conseguindo ingressar na sala e, enfim, acabei me atrasando um pouquinho. queria agradecer o convite do artigo 19 para compor aqui esse painel. Eu considero de extrema importância essa discussão sobre o papel do poder público, dos agentes públicos, né, no combate, na tentativa de enfrentar a desinformação e também como a sociedade pode impor determinadas responsabilidades e limites ao como o poder público está utilizando essas novas tecnologias, as redes sociais, para conduzir uma parte do debate público, né? Então, eu queria começar falando que é exatamente algo parecido com o que disse o Jean, né, que quando a gente fala em desinformação e nós estamos aqui em torno do debate do PL 2630, né, que trata sobre responsabilidade, liberdade, transparência na internet, mas que acabou sendo apelidado do PL das fake news, né, e que tem um recorte muito muito focado, né, que é o debate de como direcionar essa discussão sobre desinformação nas plataformas de rede social, né, então ele não é um projeto que se pretende discutir o fenômeno de maneira ampla na sociedade, né, mas quando a gente vai discutir, tem todo um capítulo deste projeto destinado a pensar nas responsabilidades, né, da atuação do poder público nas redes sociais, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás, né, para pensar que a atuação do poder público, ela começa muito antes em outros espaços, né, então, por mais que a gente defina, né, comportamentos, regras que precisam ser seguidas por esses, pelo poder público nas redes sociais, isso é uma parte do problema, né, nós podemos imputar determinadas responsabilidades, por exemplo, para os perfis de políticos, de autoridades ou de órgãos do Estado, mas nada adianta você ter regras para esses perfis enquanto o presidente da república fala livremente num canal de rádio e televisão ou numa entrevista ou nas suas próprias lives que a a covid-19 é uma gripezinha ou que quem está promovendo as queimadas na Amazônia e no Pantanal é a comunidade indígena, é a população indígena, então, assim, a desinformação, ela não está na rede apenas social, né, ela é promovida pelo agente público no exercício da sua função, o que é gravíssimo, né, então, eu acho que um dos primeiros compromissos de um agente público que tem, que ocupa a presidência da república, mas não só, é o compromisso com a verdade dos fatos, né, e aqui eu estou falando dos fatos, claro que ele pode ter opinião sobre as coisas, né, é preciso separar fato, notícia, opinião, mas é é importante falar isso para a gente compreender que a gravidade da situação que nós estamos vivendo é anterior, né, porque a rede social ela e os posts e essas contas, elas reproduzem posturas, posicionamentos do chefe de estado ou dos órgãos públicos e que este projeto, no caso que nós estamos discutindo, não está enfrentando isso, né, então, é muito importante a gente entender que nenhuma lei vai resolver o problema da desinformação como um todo, né, ela pode ajudar a reduzir impactos negativos desse processo, a criar regras, a controlar determinados discursos e posturas, mas o problema ele é muito maior. Mas eu acho muito importante que esse projeto tenha trazido esse tema de responsabilidade, regras para a atuação do poder público, porque existem coisas que nós precisamos controlar da perspectiva da sociedade, né, primeiro que é preciso que as contas de agentes públicos de órgãos do Estado tenham uma transparência ainda maior do que a transparência de setores privados, né, transparência no que diz respeito à monetização de determinadas postagens, né, então é preciso identificar que tipo de postagem um órgão público ou uma autoridade impulsionou, né, porque quando a gente vê e aí não é um problema de opinião, é um problema do papel do órgão público, a Secretaria de Comunicação da Presidência que agora está vinculada ao Ministério das Comunicações realiza uma campanha e publica uma postagem dizendo que a vacinação é uma questão da liberdade individual, as pessoas têm a liberdade de decidir se querem ou não vacinar os seus filhos, quer dizer, essa é uma opinião que eu posso considerar legítima vinda de uma pessoa ou de um grupo, agora, o Estado não pode usar recurso público para impulsionar um tipo de publicidade como essa, né, que tem consequências gravíssimas para a saúde pública, né, da população brasileira, então, esse tipo de transparência, de regras para a atuação do poder público no âmbito da internet em particular, das plataformas de rede social é muito importante, também é muito importante definir, por exemplo, né, isso é uma discussão fundamental, quer dizer, como que essas contas do poder público, elas são monetizadas, né, então, eu acho que é impensável você ter uma conta de um agente público, de um poder público que também, além, que é monetizada pelas plataformas de redes sociais, quer dizer, isso não é compatível com o exercício, né, de um órgão público dentro de uma rede social que deveria ter o papel de produzir e levar às pessoas que estão naquela rede social informações de interesse público, né, Então, assim, não vamos ter tempo aqui de esmiuçar algumas das questões que estão colocadas na proposta do PL 2630 no que diz respeito à transparência, responsabilidade de agentes políticos e atores públicos, e agentes públicos, mas eu acho que esse é um capítulo deste projeto de lei que traz um avanço legislativo no que diz respeito a maior controle social, digamos assim, para usar um termo que está um pouco desgastado hoje em dia por uma série de questões, mas para a atuação do Estado e de pessoas com mandatos e autoridades dentro das redes sociais, porque, como diz o Jean, uma coisa, uma pessoa privada ou, né, mesmo que seja influencers, né, que também tem um grande impacto quando dão uma opinião ou colocam uma posição, agora o Estado tem um peso muito diferente, né, e atores públicos têm um peso muito maior quando expressam um posicionamento e impulsionam algum tipo de conteúdo nas redes sociais. E, além disso, acho importante pensar em que tipo de responsabilidade, ou seja, na verdade, que tipo de sanção a gente poderia pensar para o agente público que usando o recurso do Estado ou usando o seu papel, né, como um integrante do Estado brasileiro, dissemina a desinformação na rede social, né, na internet. Essa pessoa precisa passar por um processo de, precisa sofrer algum tipo de sanção, não é possível que se naturalize e se trate com, e trate com, que essa pessoa como uma, né, como se ela não tivesse uma responsabilidade maior. Então, acho que isso também é uma questão importante que está sendo discutida. E, por fim, só para concluir essa minha primeira intervenção, um pouco mais focada no projeto que está em debate, é preciso ter um equilíbrio importante, né, de direitos e também para que você não crie um espaço de perseguição dentro da internet a posições políticas que são expressas na rede social. Porque a gente também não pode negar o momento político que a gente está vivendo, né? Então, também é muito importante a gente tomar cuidado para não transformar, a gente já vive uma polarização política muito grande, então, o que nós precisamos enfrentar e combater são os posicionamentos, os conteúdos, as posturas ilegítimas dentro das redes, né? E aí, por isso, o poder público e os agentes públicos precisam ter mais responsabilidade, mas também tem uma linha tênue aí entre responsabilizar e não criminalizar agentes públicos por exporem oposições políticas, né? O Jean, por exemplo, foi alvo de muita criminalização, né? Então, é preciso também distinguir isso, então, é preciso ter um equilíbrio importante para que regras que precisam ser rígidas para atores do Estado, para personalidades, para autoridades e detentores de cargos públicos que têm que ter maior responsabilidade, mas também isso tem que ser feito sem cruzarmos aí essa linha tênue entre responsabilidade e criminalização do discurso de determinados setores muito específicos da política que a gente tem visto de maneira muito grave acontecer no nosso país. Para começar o nosso bate-papo acho que era isso e obrigada mais uma vez pelo convite. Débora. Eu que agradeço, Renata, pela participação e por trazer essas questões essenciais, pensar o equilíbrio, a especificação, como regular sempre justamente essa brecha para mais ataques, mais criminalização. eu queria, antes de passar para o Rafael Valim fazer sua fala inicial, lembrar, a gente publicou no artigo 19 um estudo recente entre janeiro de 2019 e setembro de 2020 a gente registrou ao menos 44 violações contra jornalistas cometidas pelo presidente da república e por pessoas ligadas, políticos associados ou pessoas ligadas ao seu mandato no governo federal. Então a gente vê aí as redes sociais da presidência e de ministros e até de órgãos oficiais sendo mobilizadas para atacar jornalistas, para deteriorar o ambiente da qualidade de imprensa. Acho que isso complementa muito esse exemplo que você trouxe do ministro da saúde, da questão de saúde pública. Então dividi um pouco esse dado, acho que era justamente esse dado que a Laura estava apresentando no momento que travou ali e aí passo para o Rafael fazer também suas considerações iniciais e a gente retorna com as perguntas. Lembrando que quem está acompanhando a gente aqui também pode mandar pergunta ou pelo botão do Q&A de perguntas e respostas no Zoom ou pelo bate-papo também que a gente vai acompanhando aqui e repassa para os nossos convidados. Obrigada, Rafael. Está com você. Muito bem, Débora. Obrigado. É uma satisfação enorme compartilhar esse espaço de debate com o Jean, que é uma grande referência por quem eu tenho uma enorme admiração. Temos muitos amigos em comum, mas agora que a gente está se conhecendo dessa maneira virtual esquisita aqui, Jean. E a Renata também é uma grande alegria ouvi-la e aprender com vocês. Eu sou o chato do direito que vou colocar algumas visões aqui, eu vou tentar não ficar falando muito no juridiquês, mas eu vou tentar passar um pouco da pesquisa, inclusive, que eu venho desenvolvendo do ponto de vista do direito público, especialmente do direito administrativo. Como eu sempre digo, essa frase não é minha, aliás, é de um grande teórico do direito público espanhol, Eduardo Garcia de Enterria, ele dizia que o direito público é sempre uma luta contra as imunidades do poder. E me parece que as redes sociais são uma das imunidades do poder que nós temos atualmente. O pessoal do direito parece que ainda não compreendeu a importância e a relevância, ou talvez queira não compreender a relevância desse domínio, desse espaço na vida social e neguem de uma maneira completamente injustificável a relevância jurídica das comunicações dos agentes públicos, e aqui eu não restrinjo agentes políticos, dos agentes públicos nas redes sociais. na verdade, o que eu vou falar aqui de uma maneira muito breve, muito rápida, o que me parece é que toda e qualquer comunicação de agente público, aqui é incluído o agente político, qualquer acepção mais ampla que a gente possa entender, desde um magistrado, um membro do Ministério Público, até um deputado, até um chefe de sessão em uma determinada administração pública. Todos, toda e qualquer declaração, é claro que isso, depois a gente vai entrar em alguns matizes, mas deve ser ou deve ostentar relevância jurídica. Isso é o que eu chamo e que no Brasil é completamente desconsiderado e que na Espanha há alguns estudos mais embrionários a respeito, é o que a gente chama de atividade informativa da administração pública. É uma atividade da administração pública completamente desconsiderada, ou seja, o direito não está chegando aí, a gente fala de uma série de atividade de polícia, atividade de serviço público, atividade de fomento, tem atividade de verificação de fatos, mas não se reconhece, eu não quero ficar me gabando, mas eu acho que eu fui o único, o primeiro a falar sobre atividade atividade informativa agora, há poucos meses da administração pública no Brasil, atividade informativa da administração pública, que foi até por ocasião, eu não pensava nisso também, me solicitaram um parecer a respeito de um caso que envolvia o ex-presidente Jango, que, enfim, um militar falseou com a verdade em um determinado aspecto da vida do Jango e eu tive que me debruçar sobre isso e me ocorreu que o agente público não tem o direito de mentir, ele não tem o direito de falsear a verdade, ou seja, cada declaração do agente público deve ser entendida como uma declaração de direito, desculpa o juridiquês aqui, mas como se fosse um ato declaratório de constatação de fatos ou de direitos. Então, o militar não tem o direito ou um agente político não tem o direito de falar, não, o Ustra foi um homem honrado, ele não tem o direito de falar isso, ele que guarda a carnalice dele para ele, ele não tem direito de falar isso publicamente. Agora, isso até me preocupa um pouco essa linha do PL de querer também fazer essas distinções, ele pode ter uma conta privada e pode ter uma conta pública, ou seja, na conta privada ele vai vomitar todas as bobagens que ele queira falar e na conta pública ele vai fazer aquela comunicação padrão. Eu vejo com preocupação, eu sei que o argumento contrário, mas e a liberdade de expressão do político ou do... Veja, o que nós estamos tratando aqui não é de liberdade de expressão, são violações, a gente não está tolhando, que eles não podem declarar mais as coisas, é que na verdade as declarações, enquanto essas pessoas estão no exercício do cargo, toda e qualquer declaração, seja numa conta privada, como a gente queira classificar, vai ser entendida pelo público como uma declaração daquele agente. O Deltan Dallagnol, quando faz alguma declaração ou quando lá na... Qualquer outro desses agentes do judiciário fazem declarações sobre casos que eles estão cuidando, aquilo é entendido como uma declaração do Estado e, inclusive, interfere no estado de culpabilidade daquelas pessoas que ele está se referindo. Então, o que eu quero deixar como essa primeira reflexão é que nós precisamos superar esse estado de irrelevância jurídica que essas declarações hoje têm. Lamentavelmente, há um caminho dentro do judiciário para reafirmar essa irrelevância naquele mandato, num dos mandatos de segurança que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República já declarou que as manifestações do presidente da República no Twitter são como se fosse de natureza privada e não tem nada a ver com o exercício da sua função. O que todos sabemos aqui é uma orientação oposta ao judiciário estadunidense, está indo em outra direção. então a gente precisa superar, é claro que a disciplina dessa responsabilidade, eu concordo integralmente com o Jânica e a Renata, a gente precisa responsabilizar, mas não partir para esse caminho fácil da criminalização, achando que a tipificação penal resolve as coisas, mas o fato é que a gente precisa sair imediatamente desse limbo jurídico que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer com que o direito público alcance, eu confesso que nós não precisamos de lei para isso, a gente não precisa de nenhuma disciplina legal para isso, a gente já tem todos os o aparato legal para fazer essa responsabilização e a qualificação da declaração dessa gente como declarações jurídicas de direito público, vamos dizer assim, mas se está aí o PL, então a gente precisa tentar ver a forma como ele vem da menor, assim, ele cause o menor dano possível para que a gente não tenha mais retrocesso, mas já falei demais, Débora, e todas as ordens aqui para o debate. Obrigada, Rafael, eu vou pegar então o gancho da sua fala e trazer algumas perguntas aqui que já chegaram e a gente pode fazer uma nova rodada, elas estão ligadas a esse ponto que você trouxe da separação entre contas e do lugar de poder dessa fala de um agente público, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é em relação a essa diferenciação entre agente público e agente político, qual a diferença, qual o conceito é mais interessante, e aí também saber um pouquinho mais dessa separação entre contas pessoais e contas oficiais, quem deveria determinar qual é a conta que tem interesse público ou não, eventualmente isso pode até gerar conflitos de informações, então se a gente puder abordar isso um pouco, chegou uma pergunta também da Bia Barbosa nesse sentido, que gostaria de saber a avaliação de vocês sobre a real possibilidade de separação entre contas pessoais e contas de interesse público. O PL, 2630, trabalha nessa lógica como se fosse possível separar esses discursos, não corremos risco desses agentes criarem novas contas que não estejam submetidas à lei para seguirem disseminando a desinformação, então um pouco nesse sentido do conflito de informação e de como determinar qual é a conta oficial ou não. E aí também explorar um pouco com vocês essa diferença de responsabilidade que vocês trouxeram, é a diferença de um usuário comum ali de uma rede social que compartilha uma notícia falsa ou crime, enfim, e de um agente político. Como criar essa diferenciação ou estabelecer ela de uma forma que a gente consiga ter a responsabilização e mensurar o impacto dessas contas oficiais em redes sociais e contas pessoais no direito à informação e na transparência pública. Acho que a gente, se vocês quiserem, podemos começar de trás para frente agora, já volto para você, Rafael, até porque essa pergunta dialoga muito com a sua fala e a gente faz o caminho inverso, pode ser? Vamos lá. Eu já antecipei um pouco, eu sou bem reticente nessa solução de separação de contas, acho que isso não vai funcionar, mas posso estar enganado. O que me parece importante é a avaliação do conteúdo dessas mensagens? Eu acho que essa separação vai como legitimar a própria burla do sistema, eu acho que vai prejudicar no final a tutela do direito à verdade, tudo isso que a gente está falando aqui, o direito à informação no final das contas. Porque pode ser que outra discussão que se coloca são aquelas as ressalvas. O sujeito vai lá e fala, olha, estou falando a título privado e fala uma coisa. Veja, isso para o direito não tem a menor relevância. O que importa é a informação ali que está contida. É claro que é possível vislumbrar algumas diferenciações. Imagina, por exemplo, porque, na verdade, não é só a mentira, é muitas vezes violações ao próprio estatuto ao qual esse agente público está vinculado. Por exemplo, de novo, vamos entrar no sistema de justiça. Um membro do Ministério Público ou um juiz, um juiz, tem um monte de juiz nas redes sociais, agora até menos, mas ele vai declarar alguma coisa do caso que ele vai julgar. Isso é uma violação do estatuto para que ele está vinculado. Não é uma questão de verdade, mentira. Então, muitas vezes ele pode falar do caso que ele está julgando, ele pode, muitas vezes, declarar um assunto que não tem nada a ver com o exercício da função dele. A gente vai falar, poxa, será que a gente deve alcançar também? Pode ser que ele vai falar do time, do futebol que ele torça. A gente não vai também entender que aí ele está violando o estatuto da magistratura porque ele está falando bobagem de outras coisas. Claro que dá para, a gente pode, mas veja, tudo vinculado ao conteúdo da mensagem veiculada, não como um salvo conduto para numa conta ele ter liberdade porque todo e qualquer, o que eu queria reafirmar, não sei se eu estou correto nisso, mas toda e qualquer declaração de um agente público vai ser entendida como uma declaração daquele cargo que ele ocupa, pelo menos episodicamente. O Bolsonaro, quando fala uma bobagem enorme, cai a bolsa, afeta as relações internacionais, por quê? Porque é o tiozão do churrasco que está falando? Não, porque é o presidente da república que está falando aquela bobagem. Aquelas declarações são imputadas ao cargo que ele exerce. Então, enfim, essa é um pouco as minhas impressões a respeito do assunto. Estou ansioso para ouvir a Renata e o Jean. Obrigada, Rafael. Vou passar, então, para a Renata. Na sequência, a gente ouve o Jean. Então, gente, eu também acho que é bem complicado esse processo de separação de contas, né? Primeiro porque eu acho que tem toda uma questão de quem define o que é conta de interesse público, o que é conta de um agente público, o que é conta privada. Realmente, esse é um tema espinhoso, mas eu também queria fazer um, assim, até um pouco, digamos assim, me vem o termo naive, mas assim, gênua, né? De pensar que agentes públicos, pessoas com mandatos, também têm um certo, assim, direito de ter uma conta que possa ser considerada privada, onde ele, sei lá, sem querer entrar no debate da análise de conteúdo, né? Mas estou falando muito isso olhando por mim e talvez não sei, né? Mas que as pessoas que queiram compartilhar coisas pessoais, não necessariamente de conteúdo político, eu acho que esse deveria ser talvez um divisor, né? De, se for o caso da gente caminhar para uma perspectiva. É claro que quando você olha determinadas funções, isso vai ficando impossível, né? O presidente da república, ele será o presidente da república numa conta privada ou numa conta pessoal, né? Mas, em outros tipos de posições que você ocupa dentro do Estado, você pode ser uma pessoa que está ali numa postura, numa conta, um deputado federal, eu fico pensando, uma deputada federal pode ter uma conta, aliás, a justiça eleitoral, o TSE, já obriga, né? No processo eleitoral você tem que abrir uma conta, um perfil específico para a campanha eleitoral, justamente para não confundir com a sua conta pessoal, né? Então, a gente poderia dizer que um deputado ou uma deputada federal teria o direito de ter uma conta onde ela quer discutir questões que não sejam da política. Eu sei que é meio ingênuo isso que eu estou dizendo, mas eu acho que a gente tem que olhar essas situações e possibilidades. Mas a minha principal questão é como definir isso principalmente a partir do uso de recurso público, né? Então, se você tem uma conta de um deputado federal que usa recurso do mandato para impulsionar publicações, para mim está claro que essa não é uma conta pessoal, né? Isso é um critério que pode ser estabelecido. Essa conta do mandato que é utilizada inclusive com o perfil pessoal para impulsionar conteúdo, ela não pode ser monetizada, né? Então, eu acho que essa é uma saída muito complexa que o PL propõe de fato. Ela não é simples, mas também as soluções em torno disso são muito complexas, né? E a gente precisaria pensar um pouco mais, né? Para que a solução não abra margem justamente para que a pessoa burle o sistema como disse o Rafael, né? Acaba usando uma outra conta para proferir discurso de ódio e propagar desinformação, né? Mas a gente precisa realmente se preocupar com essas questões de como a gente lida com isso. Eu tenho uma visão de que a lei não vai resolver isso 100%, né? Até porque tem muita gente que tem mais de uma conta, né? Então, se você... E isso é tecnologicamente não é exatamente neutro, né? Então, vamos pensar. E as pessoas que têm no Facebook perfil 1, perfil 2, perfil 3, porque eu penso... Quem não tem página que tinha perfil, que tem mais de um perfil. Então, um perfil é o público, o outro é o privado, porque, na verdade... Então, tudo isso é muito complexo, né? Então, eu acho que essa solução que o projeto de lei traz, ela é muito limitada, né? Essa é a minha perspectiva sobre essa questão. Ela não resolve o problema que a gente tem, seja de garantir o que eu acho que os agentes públicos devem ter, um mínimo de privacidade em contas, entre aspas, pessoais, não estou pensando assim, né? De expor coisas que não têm necessariamente relação com a política, mas isso também não resolve o problema do enfrentamento à desinformação. Então, acho que essa é uma solução que ainda deixa a desejar, mas que está muito mais relacionada com a complexidade do sistema da internet e dessas plataformas do que necessariamente a gente tem condições de enfrentar legislativamente, né? Então, acho que com relação a especificamente isso, essa aqui seria uma opinião que eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais qual a melhor maneira de fazer. E só registrando de novo, né? Talvez isso tenha surgido justamente porque já existe uma, como é que chama? Uma jurisprudência, né? Porque nas eleições é assim, né? Então, o sistema político já pensa essa divisão, que eu acho também completamente anacrônica, mas já pensa dessa maneira, né? Então, como a gente enfrenta essa situação, acho que é mais complexo do que está colocado no momento. Obrigada, Renata. Passar para te ouvir, então, Jean. A gente ficaria um dia ou mais só discutindo as relações entre público e privado, né? O que é público e privado nesse ambiente comunicacional que é a internet. À medida que você publica um post, você está tornando público o post, né? A gente não pode esquecer que essas novas tecnologias impactam a esfera pública de uma maneira geral. Então, a gente tem que aprofundar essa discussão sobre o que é público e o que é privado. E aí, talvez, entrar numa relação entre o que é aberto e o que é fechado. O que se publica em perfis fechados a um número restrito de pessoas, de amigos, e o que se publica num perfil aberto, que tem necessariamente um impacto na esfera pública. Acho que todo agente político é passível de responsabilização. E aí, eu concordo com o Rafael Valim, a gente não precisa de mais leis. Eu acho que as leis que já dispomos, se devidamente aplicadas, por exemplo, e se essas leis forem observadas, eu não me refiro só às leis aprovadas dentro do país, mas se a gente pensar nos tratados internacionais, nos pactos internacionais dos quais o Brasil vai signatário, elas, por si só, já deveriam ser suficientes para responsabilizar e limitar a atuação negativa, deletéria de agentes políticos. Se um agente político se torna um agente público, ou se ele já é um agente público, como no caso dos juízes e dos procuradores e promotores do Ministério Público, que não são eleitos, mas que já estão lá na estrutura do poder judiciário, eles já são, portanto, agentes públicos e agentes políticos. Se a gente pensar nisso, então a divisão, a separação entre contas não deveria existir. À medida que uma pessoa é um agente público ou é um agente político que se torna público, nada pode mais ser separado, não tem mais separação. E se ele quiser emitir opiniões privadas, ele fecha o perfil a um número específico de pessoas, de amizades e de pessoas das relações privadas dele. Porque se ele publica, ele torna aberto esse perfil, então essa separação já não deve existir. Ou seja, aí eu estou fazendo uma distinção entre agente público, entre agente político, que são todas as pessoas que preferem na polis, na política, na esfera pública, e os agentes públicos são aqueles que ocupam cargos específicos nas estruturas dos três poderes. É uma distinção que eu estou fazendo inclusive agora para fins de entendimento aqui do nosso debate. então essa divisão que o projeto propõe ele ainda é eficaz se ele não levar em conta isso. Quer dizer, Bolsonaro não pode publicar no perfil dele privado, entre aspas, privado, entre aspas, desinformações ou mentiras. E isso é muito distinto de opinião. Então também a gente precisa fazer aqui uma distinção entre fatos de opinião. E aí eu vou pegar o caso, por exemplo, da homossexualidade. As pessoas podem ser, ter sua opinião pessoal sobre a relação entre dois homens e duas mulheres, uma relação homoafetiva. Agora ela não pode e ela pode emitir a opinião que ela quiser. Não gosto, não quero para o meu filho, acho feio, acho nojento. Quer dizer, ela pode até fazer esse tipo de opinião, mesmo assim levando em conta que essa opinião não é neutra. Se ela abre isso num perfil, se ela publica isso num perfil aberto, ela sabe que isso vai ter um impacto na esfera pública e vai gerar uma reação no mínimo cultural a ela. Agora, se ela publica coisas do tipo homossexualidade é doença, isso é uma mentira, isso é um crime porque não é uma doença. Se ela disser que a homossexualidade é responsável pela propagação do HIV, isso não é uma opinião, isso é uma mentira deliberada, isso pode ser, a lei pode ser aplicada justamente a esse tipo de desinformação, de fake news, de desinformação programada, de ofensa à dignidade coletiva, aos direitos coletivos, aos direitos individuais e coletivos, ou seja, nós já temos leis para disciplinar isso e para reagir. Então, isso, o projeto precisa, inclusive, deixar isso claro, quer dizer, existe uma linha que precisa ser recuperada entre fato e opinião, que não pode, que não se pode confundir, Bolsonaro tem o direito a emitir a opinião que ele quiser, se ele emitir a opinião no perfil dele aberto, essas opiniões, elas têm impacto na esfera pública e essas opiniões têm que ser responsabilizadas. Se ele publica uma mentira, mais responsabilidade ainda, porque não se trata de opinião, trata-se de desinformação, de mentira deliberada, que tem o dano sobre a vida de pessoas. Então, por exemplo, mais de 150, mais de 140 mil mortos de Covid-19 é um dano que precisa ser responsabilizado e esse dano está ligado a não só opiniões compartilhadas pelo perfil do presidente da república, pelo perfil pessoal do presidente da república, mas também por mentiras propagadas por esse mesmo perfil. Então, à medida que esse agente político, que ele sempre foi, ocupa o cargo público de presidente da república, é óbvio que não há mais separação e o projeto não pode prever essa separação. E ainda assim, ainda que o projeto melhore na sua redação e na sua proposta legislativa, isso não vai impedir, por exemplo, de que ocorra burla, de que a lei seja burlada. Então, por exemplo, o projeto tem que prever também uma responsabilização dos agentes públicos com seu nome próprio. No ecossistema das fake news, por exemplo, Silas Malafaia permitiu durante anos que um perfil com um número imenso de seguidores, mas não verificado, dele, com o nome dele, com a foto dele, igual ao perfil dele verificado, propagasse mentiras contra mim, por exemplo, mentiras e calúnias contra mim. Então, eu quero até, Renata, dizer que o que aconteceu comigo não foi criminalização, foi difamação deliberada, né? Por meio de desinformação programada contra mim por uma série de agentes políticos, incluindo agentes públicos, né? Então, o projeto tem que prever isso. Se eu sou um nome próprio, se eu sou um agente político, se eu tenho um reconhecimento na esfera pública, eu tenho uma responsabilidade sobre o uso desse nome. Então, se aparecer um perfil o João Willis, é óbvio que eu vou pedir às plataformas que excluam esse perfil, né? Se ele não tem verificação, que ele seja excluído imediatamente, para que ele não seja perpetrado a mentira contra mim. Ainda assim, as falsificações não vão deixar de existir, por exemplo, porque nós sabemos hoje que há falsificações de declarações atribuídas a pessoas públicas com a verificação, o selo de verificação, ou seja, uma fraude muito comum na internet. O Rafael falou, eu gostei disso, é atividade informativa da administração pública, né? Perceba, olha, Eder Mauro, deputado federal, fez uma adulteração criminosa de um documento público, que é uma audiência pública, para me atribuir um crime que eu não cometi. Ele foi punido, agora, pelo Supremo Tribunal Federal. Demorou-se muito tempo até que ele fosse punido e a punição dada a ele não repara os danos que ele produziu na minha vida, né? Bolsonaro e o filho também adulteraram criminosamente vídeos da sessão do impeachment da Câmara para me colocar no Conselho de Ética e conseguiram me colocar no Conselho de Ética por meio de um crime que nunca foi reparado, uma responsabilização que não houve, porque os próprios agentes políticos e agentes públicos estão engajados na desinformação, na mentira e na proteção de si, quer dizer, na proteção de seus próprios crimes. E o contrapeso que poderia vir do Poder Judiciário também carece agora de uma atividade, de um contrapeso mais justo, uma vez que a gente viu que agentes do Judiciário também se engajaram na desinformação. Então, concordo aí com a Renata, há uma complexidade colocada, essa complexidade não pode deixar de ser observada, mas uma solução e um caminho é esse, a gente fazer uma... não separar agente público de agente político quando um agente político se converte num agente público, quando esse perfil é um nome próprio, ou seja, alguém que tem um impacto e um reconhecimento na esfera pública, se esse perfil é aberto ou fechado. Então, quem quer suas opiniões privadas para o seu grupo de amigos que fecha o seu perfil, mas se você quer que a sua opinião lê e você sabe que ela vai ler e que ela vai ser publicada, tornada pública, uma postagem, é uma publicação, então você tem que arcar com as responsabilizações que vão vir, sejam responsabilizações de ordem jurídica, legal, jurídico legal, sejam responsabilizações de ordem cultural, como os cancelamentos, como o que o Sleep Giant fez agora, que é desmonetizar, fazer uma campanha de desmonetização, ou seja, a pessoa tem que arcar com a responsabilização, seja ela, seja ela, seja uma rede política que atue, por exemplo, no campo mesmo da política entendida no sentido mais tradicional do termo, seja uma celebridade que decide se meter nesses assuntos de política. Perfeito, obrigada, Jean. Chegaram duas perguntas que falam do judiciário que eu acho que tem muito a ver com isso que você trouxe do seu próprio caso, da difamação, dos ataques, da Ana Gabriela Ferreira, que é coordenadora de acesso à informação aqui no artigo 19, ela comenta que já existe legislação para os excessos, na improbidade, racismo, os próprios crimes contra a honra, crimes de responsabilidade, mas se não se trataria da aplicabilidade legal ao invés da legislação, romper um pouco essa blindagem judicial que sempre houve em torno. Se você quiser responder essa pergunta dela, eu acho que está muito relacionada à sua fala e à sua própria vivência. Exatamente, eu concordo com ela, porque, não é uma questão de falta de lei, lei nós já temos, é uma questão de aplicação dessas leis e de uma democratização da aplicação dessas leis, ou seja, que elas sejam aplicadas aos agentes públicos, aos agentes políticos com cargos públicos, aos poderosos de uma maneira geral, por exemplo, eu fiz uma aula para a Fundação B.C. Abramo em que eu mostro a dificuldade hoje de responsabilizar, de responsabilização dessas figuras nesses crimes contra a honra, porque, por exemplo, quando os órgãos de comunicação de massa, como Globo, Folha de São Paulo, perpetravam uma fake news contra um agente público ou contra um agente político, era muito fácil identificar a fonte, a fonte da desinformação, da mentira, da calúnia, da fake news, ou era o jornalista, ou era a responsabilização editorial, a empresa. Agora, na internet, essa origem, muitas vezes, se perde, porque quem publica mentiras, às vezes, é um perfil apócrifo. Então, o perfil apócrifo, é difícil você localizar quem foi que criou o perfil apócrifo, identificar o IP, enfim, há todo um trabalho nesse sentido. Porém, se um agente público compartilha essa mentira do perfil apócrifo, ele tem uma responsabilidade, então, a responsabilização tem que recair sobre ele. Se a gente não acha a origem, a fonte da mentira, que a responsabilização caia sobre ele, porque ele tem uma responsabilidade sobre o que ele diz abertamente no perfil, abertamente no perfil dele, ele sabe que isso causa um impacto, por isso que ele está emitindo opinião ou compartilhando a mentira, então, ele tem que ser responsabilizado. Lei para isso já existe. Nós só precisamos que a justiça se engaje na prática da justiça. Desculpa, vou reformular essa frase. A gente só precisa que o judiciário se engaje na prática da justiça. na distribuição da justiça ou incumprir o seu papel de ser justo. Obrigada, Jean. Eu queria passar duas perguntas para os três, de repente, agora começando com a Renata. Uma é sobre o sistema de justiça ainda e outra sobre o modelo de negócio. Sobre o sistema de justiça, a Laura Tresca, coordenadora de digitais, pergunta, de casos julgados pela STF e STJ, que usa o argumento de que não se trata de ato administrativo quando referente ao poder executivo e quando referente ao poder legislativo aparece a figura da imunidade parlamentar. O que vocês acham dessa postura do judiciário em relação a esses dois casos? E aí, no modelo de negócios, o Paulo Juzelara, também aqui da equipe de direitos digitais, conhecido como Pagé, pergunta, fala um pouco que as empresas, as redes sociais, são empresas com fins de lucro e seu modelo de negócio é sustentado por essa economia política da informação. Então, que, de certa forma, essa combinação entre o agente público e a notícia falsa, sensacionalista, desonesta, enfim, gera grandes interações e aquecimento dessa economia política das redes e beneficiam, em alguma instância, essas empresas. Se há alguma saída regulatória, tecnológica ou jurídica que não envolva atingir a própria economia política que sustenta esses negócios. Em relação a essa questão da governança e da autorregulação, eu queria acrescentar uma pergunta sobre esses casos recentes de derrubada de conteúdo do Twitter, tanto no caso do presidente Jair Bolsonaro quanto do Trump. Qual o limite, também, dessa autorregulação da plataforma e aí que vocês comentassem um pouquinho, além da economia, o aspecto da governança? A gente pode começar com você, Renata, aí a gente faz mais uma rodada. Ótimo, Débora. Eu só queria explicitar aqui com relação ao debate da separação das contas, que eu acho que quando ele é trazido no UPL, ele não é trazido na perspectiva do conteúdo que está sendo tratado, porque na minha avaliação, quer dizer, a pessoa é passível de ser responsabilizada por aquilo que posta em qualquer conta. Então, eu acho que a tentativa da separação diz respeito a outras questões colocadas como impulsionamento, patrocínio, que poderia ser feita numa conta pessoal ou não poderia ser feita numa conta privada, mas com relação ao conteúdo, para mim não há diferença nenhuma se a pessoa postou o conteúdo numa conta pessoal, numa conta que é listada como privada, ela teria que responder e tem que responder por ambas, mas eu concordo que a solução ainda está longe de ser a melhor que está prevista nesse projeto. Com relação às duas outras questões trazidas, primeiro, eu acho que o Jean já comentou um pouco, nós temos uma tradição no Brasil de uma impunidade muito grande com quem ocupa cargos de poder, seja cargos de poder público, e aí eu estou falando de pessoas que estão no executivo, no legislativo, mas também pessoas que estão em cargos de poder privado, né? Há uma diferença de tratamento bastante grande do nosso sistema judiciário para quem possui poder político econômico e para quem não possui poder político econômico, né? É o recorte de classe do nosso judiciário, infelizmente, a gente não pode fugir dessa discussão. Por isso, quando a gente está discutindo o julgamento desses casos, mas não só esses, tantos outros, hoje, por exemplo, teve aí, acho que foi uma desembargadora que suspendeu a censura ao GNN do Nacife, que estava proibido de falar do caso BTG pactual, né? Então, veja, quanto tempo foi imposta uma censura, né? A um veículo de comunicação pequeno de uma mídia alternativa, né? É complexo, então, assim, nós temos um sistema judiciário que se move infelizmente, não, claro que quando a gente fala assim, toda generalização ela é ela é rasa, né? Então, a gente sabe que existem juízes e pessoas atuando no sistema judiciário que atuam com a maior retidão em respeito à Constituição e às leis, mas tem um recorte de classe. Por isso, esse debate, assim, não estou querendo terversar aqui da nossa discussão, mas isso implica, como tantas outras questões, uma reforma profunda do nosso sistema judiciário, né? É impensável a gente fazer todas essas questões olhando para o judiciário tal qual está hoje. Então, eu acho que tem esse problema de não enfrentar poderes, né? Por isso, simplesmente, se considera que a conta do presidente não é uma conta passível de qualquer tipo de crítica, porque é uma conta pessoal, né? Quando está claro que não é. Então, eu, sobre essa questão do judiciário, não sou advogada, sou jornalista, deixo para os advogados falarem a respeito com maior autoridade, Maior conhecimento, mas a minha percepção é essa, claramente. Sobre a questão que o Pajé trouxe, faz tempo que eu não vejo o Pajé, é um prazer estar com ele aqui também, realmente tem um debate aí que a gente precisa ampliar, né? E acho que, em alguma medida, o PL 2630 tenta trazer essa discussão de uma regulação mais ampla dessas plataformas a partir do olhar desse modelo de negócios, né? que privilegia a visibilidade de conteúdos postados e impulsionados por altas somas de recursos, muitas vezes recursos públicos que a gente não tem nem conhecimento e a gente sabe muito bem que a dinâmica de funcionamento dessas plataformas, os algoritmos privilegiam por relevância e a relevância parte do quanto recurso econômico você também investiu para impulsionar aquele conteúdo, né? Por isso, eu acho que é fundamental a gente prever regras muito mais rigorosas para o patrocínio e impulsionamento de postagens do poder público e de agentes públicos, não só das suas próprias contas, né? Nesse capítulo que trata do poder público no PL, também se coloca a questão de como você patrocina conteúdos e posts em outras páginas, né? Que a gente sabe muito bem como é que funciona, então, páginas que promovem todo tipo de discriminação, seja ela racial, homofobia, machismo e tantas outras coisas, né? E a gente de discurso de ódio, então, o poder público não pode usar recurso econômico para impulsionar postagens em páginas que têm claramente o objetivo de promover esse tipo de preconceito, né? Então, assim, são regras que precisam ser aplicadas de maneira mais rigorosa para o poder público do que para o setor privado, né? Apesar de eu achar que também deveriam ser muito rigorosas para o setor privado, mas vamos discutir aqui o que nós estamos falando que é o poder público, né? Então, assim, para além disso, o que nós estamos tentando discutir é como a gente avança num modelo de regulação, que é o que a gente está falando de uma autorregulação regulada dentro desse projeto e que está encontrando um ambiente bastante complicado de chegar a um denominador comum, né? Porque nós estamos falando de plataformas que são transnacionais, né? Que se negam muitas vezes a cumprir legislação local, então, como você cria regulação que realmente sejam cumpridas por essas plataformas, né? Como a gente cria um conselho, um ambiente, voltando a uma discussão até antiga que a gente faz no movimento de luta pela democratização da comunicação, né? Que no Brasil, seja para a mídia analógica, né? Seja para a rádio, televisão e a mídia impressa e seja para redes sociais, nós não temos um espaço de regulação das comunicações no Brasil, com participação da sociedade para impor obrigações, para impor uma discussão que coloquem essas plataformas a atuarem observando o interesse público, né? Então, acho que isso é um desafio muito grande quando a gente pensa numa regulação mais ampla que vai para além da discussão específica da desinformação, mas que está olhando para um ecossistema, para o funcionamento desse ecossistema como um todo. E aí, tem um monte de polêmica, nessas plataformas, elas já são suficientemente poderosas para que a gente confira ainda mais poder para que elas, de forma discricionária, comecem a retirar perfis e conteúdos do ar, né? E assim, a gente pode, eu fico até pessoalmente, eu falo, putz, tirou o perfil do Bolsonaro do ar, mas eles fazem isso com o Bolsonaro, eles podem fazer isso com qualquer um de nós. Então, assim, é complicado a gente olhar e simplesmente dizer não, essas plataformas precisam ter mais proatividade e retirar do ar conteúdos de desinformação, né? Eu acho que isso precisa passar por um processo muito cuidadoso para que a gente não transforme essas plataformas em definidores daquilo que pode ou não circular de informação na sociedade, né? E eu vejo com muita preocupação, apesar de ser o Bolsonaro, e eu não estou defendendo o Bolsonaro aqui, mas me parece complicado que eles façam isso de retirar uma postagem do Bolsonaro aqui e podem retirar uma postagem do movimento em defesa da autoridade palestina, por exemplo. Então, assim, qual que é o peso e a medida que essas plataformas usam, né? Precisa ter transparência para a tomada desse tipo de decisão, né? Então, assim, talvez o caso específico não seja muito bom para a gente discutir, porque estamos todos nós política e emocionalmente envolvidos, né? E achamos um absurdo o Bolsonaro ficar colocando nas suas redes a questão da cloroquina, a irresponsabilidade que isso representa e tal, mas eu preferiria do que simplesmente talvez retirar totalmente a postagem do ar, eu preferia que se fosse colocado no lugar da postagem uma mensagem dizendo que aquilo é desinformação, né? Porque também você tira uma postagem do ar, qual o impacto que isso tem? Você tirou aquele post, mas é como eu disse antes, o Bolsonaro está dizendo isso todos os dias no rádio, na televisão, nos jornais, nas entrevistas dele, né? Então, assim, não sei se essa é a melhor medida e acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente endossa determinados comportamentos dessas plataformas. Ah, na eleição de não sei quanto, tirou não sei quantos perfis, né? Ligados à campanha do Bolsonaro do ar. Quais perfis? Por quê? Com qual critério? Porque se eles fazem lá, podem fazer aqui também, né? Então, assim, isso tudo precisaria passar por um processo de maior transparência. Eu concluo dizendo isso. Eu não acho que elas não podem agir, não acho que elas têm que se omitir em determinadas circunstâncias, acho que não, mas tudo isso tem que ser feito à luz da mais ampla transparência de quais os critérios que foram utilizados, com a possibilidade das pessoas, né? Participarem ou terem acesso a essa decisão do porquê, o que que motivou aquela decisão, porque senão a gente entra num estado onde o estado deixa de ter o domínio e você está dando o poder para decidir todas essas coisas a uma plataforma privada que nem brasileira é, né? Então, assim, acho que esse é o cuidado que a gente precisa ter quando a gente discute retirada de contas, né? Retirada de conteúdos e retirada de perfis. Obrigada, Renata. Acho que isso conectou um pouco esse debate de hoje com o da quinta-feira que discutiu o conselho e a autorregulação regulada. E a gente viu exemplos de outros países até em que esse tipo de legislação gerou um estímulo à censura, à retirada excessiva do ar, né? E é interessante essa solução que você traz de notificar que o agente político ali violou alguma regra, seja por notícia falsa, por desinformação, mas não tirar do ar porque você até informa a população sobre essa conduta, né? A conduta do próprio agente em estar fazendo isso fica lá registrado, né? Bem interessante. Te agradecer passar para o Rafael, então, pedindo que você nos ajude aí com esses dois aspectos, né? Economia e aspectos jurídicos para interagir aí com o PL e conseguir um ambiente de regulação mais saudável. Vamos lá. em relação àquela pergunta, Débora, que é da Laura. O argumento mais comum é esse de que, na verdade, essas declarações não constituiriam atos administrativos. Essa é uma conversa longa, mas para não ficar entrando em muitos detalhes técnicos, eu retomo o que eu já disse, de que, na verdade, essas declarações podem sim ser qualificadas, serem qualificadas como atos administrativos declaratórios, uma espécie de ato administrativo. Você não precisa ter um... É que as pessoas geralmente associam atos administrativos a papel, assinatura, mas um agente de trânsito quando levanta as mãos e fala para um carro parar é um ato administrativo. Então, o ato administrativo pode ter, inclusive por símbolos, uma série de coisas. É um pouco também de desconhecimento até da própria teoria do direito administrativo. Isso é facilmente superado e parece que um passo para que esse tema nosso ganhe relevância é exatamente encarar essas declarações como se fossem atos administrativos, ou seja, declarações do Estado no exercício da função administrativa. E isso a gente, quando a gente fala ato administrativo, embora esse nome seja um pouco, para muita gente, uma coisa meio esotérica, uma coisa meio difícil, na verdade, todos os agentes públicos, sejam agentes políticos, mesmo os agentes do sistema de justiça, todos eles, quando emitem essas declarações, estão praticando atos administrativos. Porque é a mesma coisa do, sei lá, um judiciário quando vai contratar alguém ou licitar um determinado serviço. Ele pratica atos administrativos, aquela teoria que a gente fala de maneira atípica. Então, é uma coisa facilmente superável. É claro que há, eu reconheço e concordo, uma resistência do judiciário em fazer esse reconhecimento e muitas vezes há uma tendência, por outras razões também, mas de fomentar a censura e não condenar os excessos. Mas isso é até uma questão sociológica, uma questão de outra natureza. natureza. A questão da regulação parece uma questão fascinante. E também, eu concordo com a Renata e o Jean assinalaram muito bem, todos esses temas que a gente está discutindo são temas altamente complexos, que a gente, claro, está dando aqui algumas ideias ou fazendo, compartilhando reflexões, mas são temas altamente complexos que muitas vezes algumas coisas até naturalmente vão nos escapar nesse debate. O que me parece na questão da regulação é que essas empresas, é claro que elas exercem atividade econômica, tudo bem, isso é claro, pelo menos dentro da ordem constitucional brasileira elas exercem atividade econômica, mas é um caso típico de atividade privada cuja relevância pública exige, reclama uma forte ingerência estatal, ingerência no sentido de uma ingerência de normas cogentes de direito público, isso é óbvio, toda atividade privada altamente sensível reclama uma forte ingerência do Estado, no caso que eu acho que a gente tem que pensar sempre do lado dos direitos que terão como contraparte os deveres dessas plataformas, não estou dizendo que Estado, estalinista, vamos lá, nós precisamos impor deveres nessas plataformas que, claro, eles se traduzem em direitos dos usuários, direitos, por exemplo, isso também retoma uma grande discussão, é muito comum a gente discutir, por exemplo, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, toda essa discussão, que é, os particulares também devem observar os direitos fundamentais, claro, também é outra enorme discussão, nesse caso, com maior razão, por exemplo, a retirada de uma conta, a gente costuma pensar sempre na liberdade de expressão, tem empresas que vivem nas redes sociais, tem gente que a empresa da pessoa se traduz num perfil no Instagram, e ali 50 pessoas dependem de uma conta do Instagram, e um dia o Instagram pode vir e apagar aquela conta, e aí? É livre iniciativa, é também a defesa, ou seja, outros valores constitucionais, não só a liberdade de expressão estão vinculados a esse tema, por isso, me parece que a gente precisa de uma forte regulação, e claro, como a Renata bem colocou, com transparência, claro que essa regulação tem que estar atrelada a uma estrutura, a uma arquitetura institucional permeável à sociedade, mas me parece que a gente precisa impor muitos deveres, sobretudo, deveres de devido processo legal nessas decisões, parece que essas decisões dessas plataformas não podem ser assim, ah, apaguei, tá, mas pagou por quê? Você precisa declinar as razões, oferecer direito de defesa, precisa ter isso, ainda que seja na esfera privada, não estou querendo estatizar, mas impor obrigações como outras empresas em setores regulados, uma empresa que quer atuar no setor farmacêutico, não é porque ela tem 500 mil deveres que ela é estatal, não, ela está num setor altamente regulado, só isso, então, é um pouco disso que eu queria dividir com vocês. Obrigada, Rafael, acho que é um aspecto bem importante para a gente pensar. Pelo horário, são 3h27, a gente está combinando aqui os seminários até 3h30, então vou passar para uma fala final, um fechamento de cada um de vocês. Chegou aqui, vou ler as últimas perguntas e comentários e se vocês quiserem nesse breve encerramento comentar. Jean, Amanda Leal diz que se desse tempo gostaria de ouvir mais sobre sua pesquisa. O João Vitor pergunta não como autor do ataque ou da violação mas como alvo, se você sentiu diferença em ser atacado como uma figura pública e um representante público, um parlamentar e tem um comentário aqui também do Sérgio Renato que vai um pouco nesse sentido da monetização da postagem da internet e que comenta que os agentes políticos e públicos também são proibidos de utilizar essa ferramenta por causa de uma exigência prévia de licitação para ver pular anúncios de propagandas que é algo que ele vivencia ali na experiência profissional dele. Acho que comentar um pouco em cima dessa fala do Rafael que a artigo 19 tem uma campanha global que vai muito nesse sentido do devido processo do mecanismo de apelação enfim por conta do impacto que essas empresas de redes sociais acabam tendo elas deveriam passar assim por alguns princípios de regulação de transparência enfim até mecanismos de apelação é a campanha Missing Voices que o artigo 19 lançou internacionalmente e vai bem nesse sentido então queria passar para vocês já agradecendo muito acho que foi um debate muito importante aqui saímos com vários horizontes a gente percebe que essa é uma discussão complexa mas que é uma discussão que há caminhos que há especificidades que precisam ser definidas contornos mas que é possível a gente avançar num ambiente mais saudável em relação aos direitos humanos e constitucionais então devolvo aí vou fazer um pouco a ordem da abertura para esse final começa com você Jean Tá bom junto das considerações finais eu vou responder também uma pergunta que ficou que foi colocada a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Eder Mauro ela tem muito mais impacto ela deveria ser muito mais observada do que ela foi e acho que a não observação da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso do Eder Mauro tem a ver óbvio com a homofobia social e institucional em que como se tratou de uma decisão contra de uma decisão do STF em relação a uma violência perpetrada contra um homem gay público o próprio campo democrático de esquerda não deu a devida atenção a essa decisão mas essa essa decisão é fundamental porque ela diz claramente que a imunidade parlamentar não cobre perpetrar fake news ou seja está fora da imunidade parlamentar um agente político e agente público perpetrar fake news desculpa um agente público um agente político se tornou agente público então essa decisão é importantíssima e ela inclusive ela colocou o gabinete do ódio os parlamentares que integram o gabinete do ódio numa sinuca de pico então acho que essa jurisprudência poderia ser muito mais observada pelo campo democrático pelo campo da esquerda em relação a convô na linha da Renata concordo com ela essas empresas essas plataformas elas já tem poderes demais né e elas por serem uma atividade econômica e uma atividade econômica que se move a partir do engajamento e engajamento de conteúdo envolve aspectos da subjetividade o atratur estranho o interesse pelo grotesco pelo sensacional pelo sensacionalista pelo sistema das emoções essas mídias sociais já priorizam esse conteúdo já monetizam esse conteúdo já lucram em cima desses conteúdos então não é por acaso que a extrema direita triunfou em todo mundo e de alguma maneira o Facebook tem uma responsabilização o Facebook o WhatsApp na ascensão desses líderes de extrema direita que perpetam esses crimes esses crimes contra a honra crimes contra direitos coletivos difusos né então e aí nós temos nós estamos de fato encruzilhada porque elas tem poderes elas são supranacionais elas são transnacionais elas se recusam a obedecer legislações nacionais e não tem como a gente apelar a uma responsabilização dessas instituições sem apelar uma ideia de nacionalismo que é de alguma forma contraditória porque os nacionalismos acabam fortalecendo discursos da extrema direita que se apropriam do discurso nacionalista para fins então é um jogo muito complexo que a gente está vivendo caberia a essas agências internacionais como a ONU organizações das Nações Unidas esses fóruns internacionais e seus pactos serem um pouco mais proativos né e considerarem a comunicação o direito à comunicação o direito à informação de qualidade como um direito humano a ser observado e portanto haver uma regulação nesses fóruns maior em relação a essas plataformas porque aí seria um contrapeso a impossibilidade das legislações nacionais de fazerem então o caminho eu acho importante esse caminho é importante eu acho que também a retirada por si só ela não ela não ajuda por um lado mas ela ajuda por outro e aí eu vou falar do ponto de vista individual de quem teve sua imagem destruída e a destruição de uma imagem ela implica em muita coisa né ela implica na relação de você com você mesmo e ela implica em feridas produzidas na sua alma que não são na alma de um ícone na internet né de um ícone ícone no sentido semiótico da palavra não é ícone de importante não eu não sou só uma imagem na internet eu sou uma pessoa e as mentiras perpetradas contra mim a violência perpetrada contra mim elas produziram feridas na minha subjetividade além de todo custo político ela tem um custo emocional ela então eu sei que em nome da liberdade de expressão e do direito à comunicação a gente tende a dizer não devemos deixar os conteúdos circularem mas quando a gente lembra que pessoas produzem doenças da alma seríssimas como depressão ou quando a gente vê que em Mianmar aconteceu um massacre um genocídio por causa de mentira a gente então pensa não não é bem assim alguma alguma contenção na circulação de determinados conteúdos tem que haver principalmente na circulação da mentira não é da opinião da mentira e aí as mídias essas plataformas elas tem que ter de fato elas tem dinheiro para isso para etiquetar determinadas informações como falsas e impedir que elas circulem a circulação sem precisar necessariamente derrubar o perfil ou tirá-las do ar bom é isso muito obrigado artigo 19 obrigado Renata obrigado Rafael obrigado Débora e todas e todos que acompanharam sobre a minha pesquisa eu falo num outro momento mas a minha pesquisa vai muito nesse sentido eu falei aqui no início ela o corpus da minha pesquisa são as fake news perpetradas contra mim e sobretudo e aí contra o campo da esquerda vai de do início da minha atuação até 2018 quando eu termino a minha atuação as fake news que tem a ver com as questões de sexualidade e gênero porque eu tenho que fazer um recorte dentro delas então eu faço referência a outras fake news mas essas que dizem respeito à sexualidade e gênero são as que interessam como essas fake news se articulam com uma campanha internacional com uma infodemia com uma pandemia de desinformação que tem a ver com a ascensão da extrema direita em outras partes do mundo então a pesquisa é muito mais nesse sentido aí eu falei no início é isso obrigado Obrigada Jean passar para a Renata então Obrigada Débora primeiro dizer que sempre é uma alegria partilhar de um debate com Jean assim a última vez que a gente teve junto foi no encontro de blogueiros do Barão aqui em São Paulo logo depois disso ele tomou a decisão de sair do Brasil foi uma decisão que a gente respeita muito e que se por um lado a gente tem a sua ausência aqui por outro a gente também está ganhando em outros campos estou ansiosa para ver a sua pesquisa porque eu acho que ela pode nos ajudar muito e é sempre bom ouvir conversar e dialogar com quem é vítima porque eu acho que a palavra é vítima mesmo desse tipo de ação totalmente nem sei que termo usar mas que para além de prejudicar a sociedade a democracia é isso deixar marcas no indivíduo e a gente tem uma tendência no movimento social também a olhar a partir da perspectiva da racionalidade e é importante a gente trazer essa perspectiva da subjetividade também para as nossas análises porque se tratam de fato de histórias de pessoas que precisam ser preservadas então eu concordo muito com isso eu acho que as plataformas tem sim ferramentas e possibilidades de impedir o linchamento público de pessoas que é disso que se trata sem ferir a liberdade de expressão elas podem fazer isso inclusive adotando perspectivas de um devido processo legal de tornar transparente porque a transparência desses processos também ajuda no enfrentamento da origem desse tipo de situação então eu queria registrar isso acho que a gente está num caminho que eu penso que é um passo inicial como eu disse lá no começo nenhum projeto de lei vai resolver o problema da desinformação tal qual a gente vive hoje mas a gente pode começar fazendo testes eu acho que a gente tem que olhar para entender que tem coisas que a gente precisa como a complexidade e talvez a contemporaneidade não sei o termo não é exatamente isso mas como esse é um tema muito de fronteira tem coisas que vai dar certo tem coisa que não vai dar certo e a gente tem que tem que aprender fazendo esse é o momento que a gente está vivendo né e acho que esse debate todo ele precisaria passar eu sei que a gente no objetivo dessa mesa aqui mas por uma discussão que é mais que talvez está relacionada a mais anterior que tem relação com como estão usando os nossos dados pessoais para produzir esse tipo de distorção né da realidade dos processos políticos e democráticos né e olhar na perspectiva de que tem muita gente muito bacana estudando isso falando na perspectiva de que é preciso enfrentar ou analisando o que alguns autores têm chamado de colonialismo de dados né mas a visão do colonizador é a visão do hemisfério norte né nós precisamos passar o olhar a partir do olhar de que eles estão produzindo um novo tipo de imperialismo contra a gente né então acho que também essa questão de resgatar aí umas discussões a partir da epistemologia do sul de como a gente olha isso a partir também é do resgate da soberania das nossas nações olhando que há possibilidade de fazer diferente e de fazer melhor talvez né é muito importante para a gente enfrentar esse processo e com calma porque a gente vai errar vai acertar no campo legislativo no campo regulatório é tudo muito novo então acho que a gente quem tem muitas certezas está com algum problema porque eu tenho mais dúvidas do que certezas mas acho que junto a gente vai construindo uma visão coletiva das melhores formas de enfrentar esse problema então muito obrigada obrigada Rafael pela sua lição na área jurídica né acho que a gente precisa trazer para esse campo de debate cada vez mais também pessoas desse campo jurídico com uma visão soberana progressista para nos auxiliar também a como enfrentar melhor esse problema obrigada gente obrigada Renata Rafael Débora só queria agradecer na verdade a oportunidade e dizer da honra que foi aprender aqui com a Renata com o Gil Willis como eu disse pessoas pelas quais eu tenho enorme admiração e do ponto de vista do direito lamentavelmente nós temos um direito colonizado Renata então realmente é difícil até muitas vezes encontrar pessoas com quem dialogar dentro do universo jurídico estamos estamos avançando pouco a pouco mas ainda são raras as pessoas com espírito aberto no direito para discutir esses temas que muitas vezes o que eu digo é a gente tem no Brasil mas não é diferente no resto do mundo mesmo no direito público que seria um direito voltado ao interesse público a disciplina dessa os publicistas só querem estudar temas que dão dinheiro então ninguém estuda temas que não resultem em proveito econômico também e aí essa aridez dessas áreas muitas vezes não tem gente juristas que se dediquem a esses temas que são os temas centrais das democracias constitucionais contemporâneas então só o registro aqui da minha satisfação em poder dialogar com vocês e dizer eu nem preciso dizer para o artigo 19 mas eu sempre vou estar à disposição é de todos e de todas obrigado gente obrigado a vocês antes de passar aqui para o encerramento só lembrar na quinta-feira a gente tem o quarto é um ciclo nós estamos num ciclo de quatro webinários quinta a gente discute transparência das plataformas no combate à desinformação então é um tema que a gente já começou é difícil a gente divide para aprofundar mas as coisas estão muito ligadas e até ligadas a um contexto mais amplo como a gente acabou comentando então deixar o convite para todo mundo que participou aqui hoje de seguir com a gente na quinta agradecer imensamente todo mundo que participou aqui mandou perguntas comentários enfim esteve aqui com a gente e em nome do artigo 19 agradecer muito Jean Willis Renata Miele Rafael Valim acho que foi uma troca muito importante aqui e fortalece a nossa crença que essa ação conjunta multiplicidade de olhares de vozes a gente consegue realmente resistir e criar num tema que é tão importante tão caro as sociedades hoje em dia então agradecer obrigado a todos e fechamos hoje aqui com esse excelente debate um abraço sujeito